Aí pessoal, Pedro Júnior com vocês aqui para mais um vídeo. Hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre cognição, aprendizado, depressão, concentração e também ansiedade. É uma planta muito usada na medicina indiana há muitos anos, muitos e muitos anos, milhares de anos. O nome dessa planta é Bacopa monieri. Poxa, mas que nome louco dessa planta, nunca ouvi falar. Primeiro porque ela é mais conhecida lá na Índia, mas está no Brasil há muitos anos. Inclusive, talvez você já tenha visto essa planta dentro de algum aquário. É isso mesmo, é uma plantinha usada como ornamento para embelezar os aquários. Você que é amante dos peixinhos dentro de um aquário, talvez você até tenha na sua casa, muito provavelmente se você tem uma plantinha lá dentro do seu aquário, possa ser a Bacopa monieri. O que que acontece? Essa planta, ela é um potente, ela é uma erva muito potente para melhorar o seu cérebro. Isso mesmo. Tem um estudo que foi conduzido com 54 pacientes idosos, acima de 65 anos, durante 12 semanas. E esse estudo demonstrou que a Bacopa monieri, ela melhora a cognição, melhora o aprendizado, melhora a questão da ansiedade também, da concentração e da depressão. Usaram o extrato seco padronizado da Bacopa monieri, tá? Não usaram a plantinha, nem o chá da plantinha e nem foi também um extrato etanólico, um extrato alcoólico. O que é um extrato padronizado? É um extrato que é feito e é utilizado uma quantidade padrão para obter os resultados que se espera, principalmente nos estudos. No caso desse estudo aqui, foram usados 300mg da Bacopa monieri. Eu vou deixar para vocês o link do estudo aqui, para você investigar melhor essa questão aí da Bacopa monieri, tá? Existem muitas outras ervas, outros fitoterápicos, tá? Que podem auxiliar você também na questão do teu cérebro, da sua cognição. Essa aqui é uma opção, mas a gente tem muitas outras que eu posso trazer aqui em vídeos futuros também, para você ficar sabendo. Isso é uma coisa muito importante, porque a fauna, a flora brasileira, na verdade, ela tem plantas, ela tem ervas medicinais, digamos, para você pegar com um rodo. O problema é você conhecer essas ervas medicinais e começar a usar essas ervas medicinais. Existem vários estudos mostrando a eficácia de ervas medicinais, tá? De plantas medicinais. E muitas delas já você consegue encontrar em farmácias de manipulação, como essa aqui, por exemplo, com o seu extrato seco padronizado. Já é coisa que já foi estudada, mostrou eficácia e por aí vai. As drogas vegetais são muito interessantes para você melhorar as questões da sua saúde. E como é que você aprende sobre fitoterapia, sobre plantas medicinais? É só você fazer um curso de fitoterapia. Ou você pode fazer um curso de naturopatia, onde você vai aprender a fitoterapia e muitas outras técnicas para você melhorar a sua saúde. O curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil tem mais de 20 disciplinas. Uma delas é a fitoterapia, que trata das plantas medicinais. Trata também dos óleos essenciais, dos extratos de plantas e por aí vai. Mas além disso, você vai aprender também sobre dieta. Usar os alimentos adequados para você promover a saúde. Você vai aprender outras técnicas complementares alternativas. Terapia complementar alternativa, como por exemplo, auriculoterapia, hidroterapia, ozonioterapia, muitas outras. São mais de 20 disciplinas. Você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. A oportunidade de conhecer, obter conhecimento suficiente para você cuidar da sua saúde, da saúde da sua família e fazer disso uma profissão. Porque a naturopatia é uma profissão. Está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, tá? É uma profissão reconhecida no Brasil. Você vai usar métodos naturais para promover saúde e também para melhorar os quadros de doenças já existentes no seu cliente e paciente. Você pode ter a sua clínica, você pode, quem sabe, dar workshops, fazer palestras. São muitas das possibilidades que você tem se você estudar naturopatia. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e você vai receber maiores informações para você começar o quanto antes o seu curso. Esse curso tem uma duração de dois anos. No fim do curso, você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural. As aulas são online, você não vai precisar nem sair da sua casa. Basta você ter aí um tablet, um smartphone, um computador, um laptop. Isso todo mundo tem nos dias atuais. E o mais interessante, as aulas são ao vivo. No momento que você está na aula, você pode conversar, interagir em tempo real com o seu professor e também com os seus colegas no ambiente virtual.